Posso falar? Boa tarde, Sr. Guilherme, tudo bem? Eu sou o Ricardo Hutchinson Costa, né? Estou agora começando a embalar os produtos que eu vendi ao senhor. Agora pode filmar aqui, Mari. Aqui então está seguindo para você o receiver Kenwood, estéreo receiver, modelo KR2600, tá? Conforme eu tinha te mandado as fotos. O fiozinho está para trás. Isso aqui eu vou colocar um elástico, tá? Vou fazer um embrulho muito bem feitinho. Aqui para o senhor ter uma ideia, é um isopor, que eu já fiz o gabaritozinho dele. Isso aqui vai ficar assim na frente do aparelho, protegendo os botões, né? Para que não ocorra nenhum dano durante o transporte. Aqui você está vendo o National, que é o gravador que eu havia também mostrado para você. Esse é o cabo de força, que é para ligar na tomada. E esse é o microfone que vai acompanhando. Aqui está o endereço do senhor, por favor, confirme. Chega um pouquinho mais perto, vamos para ele... Aí, dá uma pausinha. Então está aí, destinatário. Guilherme Oberlander de Almeida, Rua Manuel Saturnino de Souza, 282, Centro Urubici, Santa Catarina. Opa, vai viajar para longe, hein? E o remetente aqui sou eu, Ricardo Huttingson Costa, coloquei só o Costa, fica mais fácil. Rua Diva 319, bloco F, apartamento 81. Tranquilidade, Guarulhos e o CEP 070-62-040. Aqui eu vou passar um lustra móvel nessa parte de madeira, aqui do gabinete do receiver, tá? Para estar protegendo. Eu vou passar esse produto, que é o Limpa Contato, o Orbe, né? Nessa parte frontal, em toda a parte dos botões, né? Para estar mantendo. Eu recomendo sempre que o senhor use esse produto, quando o senhor sentiu algum chiado, alguma coisa nos botões. E na parte traseira também. E por último, o silicone, um spray silicone. E é por fora, né? A parte do gravador e do receiver também. Eu vou usar aqui para proteger o plástico bolha. Você vai ver que eu tenho um bolo bem grande aqui. E essas duas placas isopor, tá? Que vão fazer a embalagem muito mais bem protegida. Não dá para filmar o procedimento de eu embrulhando. De eu embrulhando ele. Eu embrulhando ele para você. Porque é complicado. Vai demorar. Tem todo o processo, entendeu? Então eu estou mandando esse vídeo. Vou postar pelo YouTube. Então está demorando. A minha esposa está até falando do tempo. Não vai ser por WhatsApp que eu vou te mandar. Vai ser pelo YouTube. Para que fique registrado. O senhor está vendo o meu rosto? O senhor está vendo o que eu vou fazer aqui. O que eu estou mandando. Então a idoneidade do que eu estou te falando. Firmou um pouquinho aqui para ele ver, Maria. Aqui são um pouquinho os meus itens que eu tenho. Então a minha esposa está filmando. Aí para o senhor ver, chegou bem de pertinho agora. Em cima aqui são uns bonecos. Aqui dentro desse isopor tem um videogame. Tem um master system. Esse guindaste eu vou deixar ele de controle remoto. Aqui são game watches. Aqui está na década de 70, 80. Aqui embaixo cartuchos de Atari, década de 80. Embaixo mais carrinhos de rádio controle. Está chegando mais um Pegasus, mais um Colossus. Aqui são cartuchos de Super Nintendo. Aqui eu tenho cartuchos de Master System e de Mega Drive, controles. Aí vem os bonecos. Tem bonecos em resina. Esse cara está filmando agora. Em cima bonecos do Max Steel. Embaixo minha coleção de coca. Essa aqui eu reluto. Eu não consigo vender. Me apeguei a ele. Aqui mais bonecos. Ferrorama. Está chegando mais coisa de ferrorama. Então está aí. Essa aqui é a sala. Eu tenho muito mais coisa ainda, na verdade, guardada no outro ambiente. Aqui a Mari vai filmar agora para você Playmobil. Eu tenho bastante bonequinhos Playmobil. Chega mais perto. Aqui eu tenho Playmobil. Tem o Bambô da Estrela. Aqui são caminhões da Elka. Então eu estou passando aqui Elka. Esse aqui é do Sul. Talvez você até conheça. É o Meplastic. Esse aqui é um dojão. Plástico bolha. Elka. Também Elka. Não sei se o senhor conhece. Senhora do Sul, você deve conhecer essas máquinas aí. E aqui você está vendo a minha coleçãozinha de Playmobil. Tem bastante coisa legal. Aqui tem uma aparelhagem de som, mas eu estou relutando em vender também. Essa eu gosto. Aqui eu tenho uma maquininha de fliperama minha que está em manutenção. Semana que vem já vai estar pronta para a venda, na verdade. Já tirou isso por aqui da frente. Essa máquina eu também vou estar pondo a venda. E aqui são mais alguns itens eletrônicos. Com o senhor Guilherme. Então eu tenho aqui um toca-CD com 100 CDs. Toca-disco. Um boneco da Michelin. Potência Quasar. Talvez o senhor goste. Tem uma potência gradiente lá embaixo. Aqui está meio bagunçado que eu pintei ontem. Então aqui tem Atari, Atari. Super Entendo, Super Entendo. Esse boneco do Batman eu vendi. Vou estar embalando e mandando ele agora. Aqui um quadro do Pato Donald que está à venda também. Esse aqui é baratinho. Estou pedindo R$50. É uma foto bem antiga. Esse aqui do fantasma não está à venda. Aí aqui vem o quartinho da bagunça. O senhor falou que o senhor gostava de Matchbox, né? Então eu tenho bastante carrinhos Matchbox em escala 1, 64. Está aí para o senhor ver. Alguns do blister. Aqui eu vou copar com mais caixas. Está meio bagunçado aqui, tá? Carrinhos. Mais brinquedos antigos. Mais quadrinhos, quadros, né? Aqui a minha batera. Eu sou baterista. É uma big bateria, né? Não está terminando de montar ainda. Aqui um guincho Elka. Mais miniaturas. Mais miniaturas. Mais miniaturas. Outro guincho Elka. Bonecos. Brinquedos relógios. Mais um pouquinho de áudio. Estou passando um pouco rápido agora para não ficar tão extenso. Mais bonecos. Brinquedos da década de 60, 70, 80. Tem bastante coisa. Tem um arsenalzinho aqui, né? Estou vendo o chão até o teto. Na verdade. Tem bastante coisa aí. A gente pode estar depois fechando mais coisas. Eu caço muita coisa aqui em São Paulo, né? Aqui tem mais bonecos. Esse animal não está vendo. Eu sou fã dele. Aqui um Arthur da Estrela. E é isso aí, companheiro. Fica com Deus. Foi um prazer lhe atender. Não sei como eu estou saindo agora, que eu mesmo estou me filmando. Mas é isso aí. A gente vai se falando. Obrigado. Eu te passo o rastreamento amanhã, ok? Então está aqui, novamente. Ah, eu estou te dando duas fitas de brinde, tá? Da Sun Case. 60 minutos cada uma. Muito obrigado, querido. Deus te abençoe.